Ei, pai, não é H não. O Neton estava aqui e viu. Vou te dizer, viu? Não precisa ter diretoria de TUF não, mano. Não precisa ter diretoria de TUF para estar acolchando esses caras não, mano. O Robson mandou foi nós ir tomar no cu, o Robson, mano. Só para ter noção, o Felipe lerou logo umas mãos usadas, logo. E é isso, mano. Não tem segredo não, mano. Tá aí, vou voltar agora. Nem almoçar, almocei. Vou voltar para o serviço agora, morrendo de fome. Por causa de uns fila da puta desses, mano. Macho, o técnico lá estava com medo, mano. Com medo mesmo, pedindo pelo amor de Deus que não fizesse nada com ele. Porque ele está fazendo de tudo e o jogador não quer jogar. Ele falou, eu não tenho culpa, o jogador não quer jogar. O elenco está rachado. Tem jogador que todo dia está bebendo. Macho, o Kaiser falou que tem vários jogadores no elenco que não gostam dele, mano. Que pede para o técnico não botar ele para jogar. Tu acredita, mano? Tchau. Tchau. Tchau.